E o Básico Materiais para a Construção está com muitas ofertas que, claro, você tem que aproveitar. O que não falta aqui é bom preço e aqui é aquele lugar que você sente a diferença no final da sua obra. Se você quer economia de verdade, o lugar certo para você é aqui. Básico Materiais para a Construção, certo? Com certeza. Fala para a gente o que tem de oferta para a gente aqui hoje. Promoção do mês. Areia grossa, caminhão de 6 metros, R$ 420. Pedra ou Pedrisco, caminhão de 6 metros, R$ 350. E areia fina, com caminhão de 6 metros, R$ 285. Falei, aqui você economiza de verdade. Tijolo também muito forte aqui, né? Tijolo baiano de oito furos, o milheiro dele, R$ 399. Muito bem. São muitas ofertas, né? Sim. Lembrando também, ligou, nós mandamos representante na obra. Tá certo. E aqui você vai economizar de verdade. Qual é o endereço? Avenida Cruzeiro do Sul, 3744. Telefone? 6281 6060. Básico, materiais para construção. Vem pra cá. Vem.